Então, todo o meu trabalho é no sentido de sensibilizar os empresários para a necessidade de aprofundar este conhecimento, para a necessidade de entenderem o mais profundamente que for possível os mecanismos de funcionamento, as tais ideias fundamentais que estão em jogo quando nos tornamos empresários e quando temos que gerir uma empresa. Não é apenas as operações. Não é apenas assegurar que estamos a fechar clientes e que estamos a entregar o trabalho técnico que nós vendemos. Não é apenas assegurar que transformamos matéria-prima e que a fazemos chegar ao cliente. Não é apenas comprar uma mercadoria, vender a mercadoria com uma margem e esperar que corra tudo bem. Não é apenas isso. Os negócios são muito mais complexos do que isso. É a diferença entre ir jogar xadrez sem nunca ter estudado xadrez ou ir estudar xadrez depois de ter estudado xadrez. Quando eu sei fazer o tal gambito de dama, a coisa fica muito mais poderosa. Quando eu entendo o cheque à pastor, a coisa fica muito mais poderosa. Desculpem, talvez eu esteja a dizer um disparate. Eu não entendo nada de xadrez. Eu vi a série do Netflix e achei aquilo o máximo, mas eu não entendo nada. Então, o que é que acontece se eu for jogar xadrez com o mestre xadrez? Eu sei as regras do xadrez. Eu sei como movimentam as peças do xadrez. Mas se eu for jogar com o Kasparov, e não sei sequer se o Kasparov ainda joga, nem sei se ele é vivo, mas era o grande mestre da minha geração. Se eu for jogar com o Kasparov, eu não sei se com uma peça e um movimento, se ele não me faz cheque-mate. Eu não sei se isso sequer é possível. Eu não entendo. Mas garanto que ele me fará cheque-mate em provavelmente 3, 4 jogadas. Porquê? Porque eu só sei as regras. Eu não entendo nada da estratégia. E numa empresa não é diferente. Senhores empresários, nós não podemos continuar a tentar gerir as nossas empresas sem entender gestão. Nós não podemos continuar a tentar, desculpem, a confundir o que é operar uma empresa do que é gerir uma empresa. Eu lembro-me há uns anos quando almocei com um grande amigo meu, um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico em Portugal no trabalho que ele faz, imenso sucesso, imensos clientes, imensos seguidores, considerado o número um em Portugal. E de estarmos a almoçar e ele pedir-me algumas indicações sobre a gestão da empresa dele e de eu partilhar com ele que uma coisa é operar a empresa, outra coisa é gerir a empresa. E ele dizer-me, ó Paulo, eu sei que tu dizes essas coisas todas, da análise dos resultados, do planeamento, do marketing e das vendas, e eu sei que tu dizes e teoricamente faz sentido que eu não posso gerir a minha empresa sem saber essas coisas. O que é facto é que eu giro a minha empresa há mais de 10 anos sem saber essas coisas. E eu disse-lhe, meu querido, eu não vou partilhar o nome porque não era simpático, até porque ele é uma pessoa muito conhecida. Tu não geres a tua empresa sem saber essas coisas. Tu operas a tua empresa sem saber essas coisas. Porque gerir a tua empresa sem saber essas coisas não é possível. A noção de gestão é exatamente a minha capacidade de gerar informação e usar essa informação para tomar decisões.